Opa, fala daí pra gente, informa pra gente, Mônica. Robson, a situação aqui é a seguinte, continua a Assembleia dos Policiais Civis na Praça da Liberdade, neste momento são as duas pistas aqui da Praça da Liberdade, aquelas pistas que ficam em frente ao Palácio da Liberdade. Uma que vem da Cristóvão Colombo, a pessoa vira à esquerda e pega a Bias Fortes, e a outra que vem da Bias Fortes, passa em frente ao Palácio da Liberdade e pega à direita Cristóvão Colombo pra ir para a Savas. Essas duas pistas estão interditadas, porque os policiais, cerca de 2 mil policiais, tomaram aqui essas duas pistas e, portanto, a Assembleia está acontecendo com eles, com essas duas pistas interditadas. São cerca de 2 mil pessoas aqui neste momento, Robson, e a gente pode perceber que é muita gente do interior. Até onde eu pude contar, eram 40 caravanas do interior. A impressão que me dá é que realmente aqui tem mais gente do interior, mais Polícia Civil do interior, do que do pessoal aqui de Belo Horizonte. E as lideranças já falaram ali no carro de som, desse acordo que foi feito entre a Polícia Militar e também o governo de Minas. Já chegou agora a informação de que na Assembleia eles já aceitaram e a todo momento eles repassam isso para o pessoal. Mas essa informação as lideranças inclusive estão utilizando. Eles já disseram, a gente não importa em ser o último da fila, desde que a gente também seja atendido, assim como foi a Polícia Militar. Portanto, daqui a pouco eles devem votar. Não a greve, porque na realidade, essa greve da Polícia Civil já está há 39 dias. O que eles vão votar hoje é radicalizar essa greve ou não. O Denilson Martins nos disse agora há pouco, no início do programa, que a intenção é que deixe 50% funcionando. Tem muita gente aqui que não acredita, que acha que 50% é muito, mas isso vai ser colocado em votação. Eles acham que radicalizar o mais um pouco seria reduzir para 30% o atendimento à população. A gente continua aqui aguardando, para daqui a pouco eles vão votar, vão colocar a proposta de aceitar ou não a proposta do governador, que o primeiro piso, o primeiro reajuste é de 7% em dezembro. Ok, Mônica Miranda. Repórter Mônica Miranda. Obrigado, Mônica. Agora 3h38.